Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E galera, sério, essa daqui é uma das melhores texturas para você jogar o seu survival Mano, porque ela é muito bonitinha, tá certo galera? E lembrando, se você gosta que o Manispock traga texturas galudas e texturas sagais e verais pra você Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo E também galera, deixe o seu compartilhamento aqui do lado E como prometido, eu vou estar seguindo alguém do último vídeo de textura Se você quer que eu siga você no Twitter, poste aqui nos comentários o seu Twitter com uma frase bem bacana, tá certo? Olha lá, o pôr do sol tá começando, bem bacana E eu vou dar uma giradinha aqui, uou, bem bacana pra vocês verem Olha, ali nós temos a nossa simulação de residência Deixa eu, aqui ó, olha lá, nossa casa, sua casa ficaria mais ou menos assim galera Eu achei muito bacana essa textura Eu vou colocar de dia, porque de dia é mais fácil pra mostrar Time, set, zero, zero Aí, e aqui nós temos, eu vou mostrar os animais primeiro, vai Os animais, os animais, os animais Então eu volto aqui Aqui nós temos a vaca cogu Olha o cogumelo das costas dela, como que é diferente, ó Parece meio desenhado a mão, bem bacana E olha o vidro Mano, muito bacana, parece rede de pesca E aqui nós temos a galinha caipira, a galinha carejó É, opa, aqui a vaca tá normal Essa daqui é a galinha, é o nosso mascote da textura Ela é a galinha solitária, ela fica solta por aqui A soveia Aqui nós temos os cavalos, os porcos Os villagers Os gatos E os lobos Pelo que eu tô vendo, galera, o forte dessa textura São os blocos, tá certo? Então vamos aqui para os nossos blocos Aqui, ó Eita, a cara desse Steve Ô, tudo bem Oi, oi, beleza, bacana, legal, como vai você? Beleza, beleza, beleza Ó, deixa o seu like aqui no vídeo, a textura tá muito bacana Galera, aqui nós temos as madeiras Olha só que bacana Esse daqui eu acho que é a madeira do... Da jungle? Da jungle? É a madeira da selva Aqui é a madeira de eucalipto Aqui é a de carvalho E vamos ver aqui Aqui é a de pinheiro, tá certo, galera? Pra vocês saberem, porque eu dou uma certa confundida Na minha opinião, a mais bonita é essa daqui, velho A mais bonita é essa daqui Toda beleza Olha, que cercado bonito Então Mano, tô falando que nem a Malena, velho Ô menina que vicia a gente, viu? Então vamos entrar aqui na nossa casa das texturas A sua casa ficaria mais ou menos assim dentro, galera Depende da sua forma de construção, tá certo? Aqui nós temos o bole Deixa eu dar game mod Zero Bole, bole, bole Ah, não dá, não dá pra comer Tá certo? Então vamos subir aqui Porque o Oliver deve estar aqui em cima Beleza, bacana, legal Olha lá, o Oliver de boa Quer dar uma passeada? Não dá uma passeada? Não quer dar uma passeada Aqui nós temos a nossa cama de casal Cê sabe A nossa querida Glowstone E aqui, galera Essa daqui é o É o tijolinho do Nether lá Das jungles Das jungles não Do Do Da Da Stronghold lá Dos bagulhos Esqueci o nome Ih, galera Todo mundo pergunta Spock, desce aqui Ó, a terra A terra Olha, olha Tudo é sério, galera Aqui eu mostro poucas vezes É o nosso Ah Sai daqui Sai daqui Vou te combar Vou te combar Vou te combar Sai, sai Galera, só deixa eu matar Esse menino oportuno aqui Não vai morrer, não? Vai, vai Eu vou arregar Arregui a luta Arregui a luta Arregui a luta Arregui a luta Aí pronto Otário, otário Não dá pra matar, não Então poucas pessoas perguntam Spock, o que é lá embaixo? Então aqui vocês estão vendo É o nosso lugar de encantamentos, galera E uma coisa Eu tô afim de pôr esse mapa Pra download, galera De boa, de verdade Pra vocês darem uma passeada No mapa Pra vocês verem como que funciona Se vocês querem que eu faça isso Poste Hashtag Mapa E também, galera Deixa agora aquele like Galudo do vídeo Do Manopopock Vamos ver se esse vídeo Chega a 4 mil likes Aí eu coloco esse mapa bonito Beleza, bacana Legal pra vocês Se deleitarem dele Pra vocês jogarem Quem sabe Vocês montam um survival Aqui dentro Tudo pode acontecer Aqui nós temos Nosso querido amigo Creeper Que parece mais o Coringa E aqui nós temos A nossa simulação de Nether Tá certo, galera? Então Eu espero que vocês Tenham gostado dessa textura E caraca Tô parecendo um porco espinho E se vocês quiserem Que o Manopopock Continue postando textura Deixa aquele like Galudo do vídeo E também compartilhe Se eu vi Esse vídeo aqui Nas suas redes sociais Tá certo? O primeiro vídeo do dia Tá aqui na descrição Então Um forte abraço Do Manopopock Falou Falou Creeper Falou Falou Tô indo embora Falou